D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D toenis Das Antigas Que batida é essa que na balada é sensação? Claro que é o tênis, meu irmão, várias mulheres lindas rebolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda, não vou mais sair E comigo vem cantando assim, eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, desce Que batida é essa que na balada é sensação É claro que é o funk, meu irmão Várias mulheres lindas, rebolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda, não vou mais sair Comigo vem cantando assim, eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce, eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Comigo bate na palma da mão Bate na palma da mão Desce, desce, eu tô tranquilão Eu tô curtindo o batidão Tô numa boa, tô numa boa, tô curtindo o batidão Em se sapar o ritmo envolvente quando toca Esse é o Denis DJ Ela tá dançando, ele tá dançando Você não tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca Geraldo sente o tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando solto E as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Ela tá dançando, ele tá dançando Geraldo tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca Geraldo sente o tamborzão E ela desce, que desce, que desce Quebra de ladinho, de ladinho E ela desce, que desce, que desce E depois quebra de ladinho O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando soco e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão Tênis, das antigas Eu falei tênis e não falei tênis Não confunda Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos barurrar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Vem dançar, vem curtir, tá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem clima de festa, então chega pra cá Solte o corpo, agita e vem balançar Poderosa, gostosa, me deixa louquinho Vai descendo, gostoso, maltrato seu marcinho Ô Calum, Calum, a gente vem passar Vem que hoje tudo é festa, eu vou me acabar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos barurrar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Vem lindinha, tchutchuca, que eu tô soltinho Tô carente, querendo um pouco de carinho Tô na pista, neném, não faz esse biquinho Eu tô doido, eu tô doido, eu tô maluquinho Minha gata, sarada, deixa eu te beijar Quero sentir teu gosto, eu quero te amar Ô delícia, delícia de te ver passar Vem que hoje tudo é festa, eu vou me acabar Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos barurrar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Sacode, balança, que hoje tudo é festa Sacode, balança, que hoje tudo é festa Eu tô na pista cansada desse blá 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 Eu tô dançando, mas sem hora pra parar Que vem, que vem, é nessa batida que eu vou Ao som do funk, pode vir que demorou Mas é você que eu quero, mas você não se toca Eu rebolo, provoco pra ter você pra mim É só mandar que eu vou até o chão Até o chão, até o chão, até o chão, chão, chão É só mandar que eu vou até o chão Até o chão, até o chão, até o chão, chão, chão Eu tô na pista, cansada desse blá 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 Eu tô dançando, mas sem hora pra parar Que vem, que vem, é nessa batida que eu vou Ao som do funk, pode vir que demorou Mas é você que eu quero, mas você não se toca Eu rebolo, provoco pra ter você pra mim Mas é você que eu quero, mas você não se toca Eu rebolo, provoco pra ter você pra mim É só mandar que eu vou até o chão Até o chão, até o chão, até o chão, chão, chão Podcast, tênis, dança de chicas Meu Deus do céu, que tarde triste foi aquela Quando eu vi o triste fim do meu amigo na favela Aquela cena que partiu meu coração Quando eu vi todo o seu sonho acabar ali no chão E do meu rosto, uma lágrima rolou Porque só me lembrava como tudo começou Mas no sufoco o homem é nosso se intrigou E apenas ele colheu tudo que o dinheiro implantou Eu gosto dessa dança sensual É o Denis DJ, que faz geral descer Eu gosto dessa dança sensual É o Denis DJ, que faz geral Denis das antigas Vou pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do Coringa ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer Quando salta o tamborzão Com a mão no joelho olhando pro lado Descendo até o chão Mulherada adora curtir Elas sabem seduzir Com loura moreno mulata Hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Descer, que descer, que descer Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Vou catucar, eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor alto que eu quero bater Dan e DJ tá tocando pra você Mas eu vou catucar, eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor alto que eu quero bater Dan e DJ tá tocando pra você Eu vou cair na noite e vou mais adiante Sober humor pra curtir um baile funk Lá a mulherada, meu mano, bate em cabeça Fico à vontade com os amigos a noite inteira Na atividade e no sapatinho Tome as picadas e sempre colo com o brotinho Eu sou da antiga, não tô de bobeira Sou nego shiba, tipo a nego madeiro Eu vou catucar, eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor alto que eu quero bater Dan e DJ tá tocando pra você Mas eu vou catucar, eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor alto que eu quero bater Dan e DJ tá tocando pra você Oi, 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 oi Dan e DJ tá tocando pra você Sabia esses dias de tua corda de ressaca É muito louco A sua roupa tá cheia de lama E a cachorra tá na cama É o dia, é o dia Toma conta de mim E a linda Eu saio com a sagrada família Tênis e o sandrinho Vamos que vamos sim Na quatro por quatro A gente soa Que vai ser mais de tudo O barulho da zero É a boa Oi, oi, oi E o barulho da zero Na rola do ar Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Olha só, olha só Tua mina só reclama, tira sua paz Ela é chata, chata demais Procure minha profissional, meu mano Ela sabe o que faz É, é uma coisa louca quando pica Em cima de mim, que delícia Antes, durante e depois É tensão até o fim Vem, 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 vem Ai, fata, que delícia Pega o papo, que delícia Dê o papo, que delícia Dê o papo, que delícia Dênis, das antigas Eu falei tênis, e não falei tênis Não confunda Senta, 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 senta E repor Senta, 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 senta Elas não param de dançar Quando escutam o meu som Então pedi pro DJ soltar o ponto com o tamborzão As mulheres ficam loucas Dance não quer mais parar Quando o Coringa manda quicar, quicar no calcanhar Ela quer dançar, quer dançar Pra bundar no calcanhar Ela quer dançar Ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar Pra bundar no calcanhar Ela quer dançar Hoje é dia de baile na comunidade pro povo dançar Cheio de mulher bonita, bebida regada, hoje eu vou chapar Quando ela ouve o tambor, ela se descontrola e não quer mais parar Desce que desce, rebola gostosa e quicar no calcanhar Ela quer dançar Pra bundar no calcanhar Ela quer dançar Ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar Pra bundar no calcanhar Ela quer dançar Hoje é dia de baile na comunidade pro povo dançar Cheio de mulher bonita, bebida regada, hoje eu vou chapar Quando ela ouve o tambor, ela se descontrola e não quer mais parar Desce que desce, que desce, que desce, que desce Ela quer dançar Pra bundar no calcanhar Ela quer dançar Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ela quer dançar, quer dançar Pra bundar no calcanhar Ela quer dançar Ao som do coringa Cheio, 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 cheio PODCAST DENIS DAS ANTIGAS LOUCA 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 LOUQUINHA Tá louquinha Dá uma empinadinha Sapadinha Dá uma sentadinha Tá soltinha Você tá doidinha Que isso amor Mais uma do canove Que eu preparei Pra elas Meninas assanhadas, empina vai se movimenta Mais uma do K9, que eu preparei pra elas Meninas assanhadas, empina vai se movimenta Quero ver se tu aguenta, tá? Empina vai se movimenta Empina vai se movimenta Se movimenta, movimenta Louca, louquinha Tá louquinha, tá empinadinha Safadinha, tá uma sentadinha Tá soltinha, você tá doidinha Que isso, amor? Louca, louquinha Que isso, empinadinha Que isso, agachadinha Que isso, tá soltinha Tá soltinha, então vem Louca Tá lumpinha Tá louco, hein Que isso, tá Tu tá louco, hein Tchau Tu desce, aquece a frente Sobe, aquece as costas Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Aquece as costas Desce, aquece a frente Sobe, aquece as costas Desce, aquece a frente Sobe, aquece as costas Desce, 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 sobe Eita, louca Agora a mulherada Senta, senta e é bola Vai! Senta e é bola Escorregou, abaixa e pega Pega 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 Ok, vamos então para a segunda aula Se já pegou, sobe devagar Ae novinha Escorregou, abaixa e pega Escorregou, abaixa e pega Pega Escorregou, abaixa e pega Pega Escorregou, abaixa e pega Pega Ele furia, voa mais chicas Abaixa, 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 bem devagar Centra devagarinho, centra bem devagarinho Centra bem devagarinho, centra devagarinho Centra bem devagarinho, centra bem devagarinho Devagarinho, senta bem devagarinho O K9 tá cantando, hoje eu não tô com pressa Para todas as meninas, mas que posição é essa? O K9 tá cantando, hoje eu não tô com pressa Para todas as meninas, mas que posição é essa? Senta devagarinho, senta bem devagarinho Abaixa, 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 bem devagarinho Abaixa, abaixa, bem devagarinho Mas a Sabrina tá cantando, então se liga nessa Se você for solteiro, então joga a perereca Joga a perereca O sapo pula, o sapo pega, junto com a perereca O sapo pula, o sapo pega, junto com a perereca O sapo pula, o sapo pega Pega, pega Já inventaram um rã 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 e também um pega, pega A onda agora é oi Já inventaram um rã 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 e também um pega, pega A onda agora é oi Mas é o sapão que tá cantando Se ligar no sapatinho As pererecas virgens, por favor, dê um gritinho Por favor, dê um gritinho Perereca vai na frente De Santo Tarrinho atrás Perereca vai na frente De Santo Tarrinho atrás Perereca vai pra frente Perereca vai pra frente Tu-tu-tu-tu Perereca vai pra frente Perereca vai pra frente Tod什icas Pra, 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 pra novinha danada Pra novinha danada, pra novinha danada Quer dançar um funk novo? Essa daqui agita Relaxa e quica, relaxa e quica Essa daqui agita Relaxa e quica, relaxa e quica Aí, eu fico por baixo Ela vem por cima, aí eu mando assim pra ela Pica, 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 pica Relaxa e quica, relaxa e quica Essa daqui é pica Relaxa e quica, relaxa e quica Pra novinha danada Pra novinha danada Pra novinha danada Quer dançar um funk novo? Relaxa e quica, relaxa e quica Relaxa e quica, relaxa e quica Eu fico por baixo Relaxa e quica, relaxa e quica Relaxa e quica, relaxa e quica Ela vem por cima, pica, pica, pica Essa daqui é pica Tênis das antigas Eu falei tênis e não falei tênis Não confunda Tênis das antigas E vai no chão Tênis das antigas Balança, 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 balança o bumbi Rasta que rasta, que rasta o bumbi Desce que desce Balança, balança, balança o bumbi Rasta aqui, rasta aqui, rasta com o busto Rasta aqui, rasta aqui, rasta com o busto Rasta aqui, rasta aqui, rasta com o busto Tênis das Antigas O que vai deixar? Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Tênis das Antigas Eu falei tênis e não falei tênis Não confunda Bota a mão no joelhinho A CIDADE NO BRASIL 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 É pra justiça e lazer É pra justiça e lazer É pra justiça e lazer As preparadas abusadas As bandidas e as anjinhas As poderosas sabequinhas Capetinhas debochadas Levanta a mão Levanta a mão pro alto E faz o coraçãozinho Levanta a mão pro alto E faz o coraçãozinho Levanta a mão pro alto E faz o coraçãozinho As novinhas tão demais Essa aqui é o que lancei Levantando a mão pro alto Olhando pro Dênis Essa aqui é o que lancei Dênis das antigas Levantando a mão pro alto Olhando pro Dênis Se o mágico faz mágica M.C. Souza e faz feitiço O que que é isso? O que que é isso? Se o mágico faz mágica Feiticeira faz feitiço O que que é isso? O que que é isso? Ô feiticeira O que tem pra me dizer? Vou fazer teu boneco desaparecer Mas na mágica que eu faço Olha o meu boneco cresce Mas na mágica que eu faço Olha o meu boneco cresce No feitiço que eu faço O boneco desaparece O que que é isso? Feiticeira É magia ou é voodoo Vai ficar enfeitiçado Quando eu hipno ao bumbum Tênis das antigas Hoje eu vou beijar você Hoje eu vou beijar você Hoje eu vou beijar você De manhã, de tarde, à noite Até o dia amanhecer Hoje eu vou beijar você Hoje eu vou beijar você Hoje eu vou beijar você Beijo uma vez, beijo de novo O meu beijo é molhado Você fala que gostou Hoje eu vou beijar você Quero ver se você deixa Meu amigo e sua amiga Tão tudo gritando beijo Beijo, 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 beijo Beija, beija, tchug, tchá Beija, beija, tchug, tchá Beija, 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 beija Beija, beija, tchug, tchá Beija, beija, tchug, tchá Beija, 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 beija Tchá, beija, tchá, beija, tchá Podcast Denis Das antigas Quem quer curtir a vida Quem quer se divertir Vem com MC Coringa E deixa o corpo sacudir Vai, dá nada Vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Tô pedindo pro DJ Tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Dá nada Vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Tô pedindo pro DJ Tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o corpo, balança, vem dançar Se você gosta de se divertir Pega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar um pancadão O que é se eu fiz pra você dançar Na batida do funk tamborzão Quero ver com MC Coringa Nas noites de carioca O funk é isso aí Quem tá de fora vem Quem tá dentro não quer sair Quem quer curtir a vida Quem quer se divertir Vem com MC Coringa E deixa o corpo sacudir Vai, dá nada Vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Tô pedindo pro DJ Tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Dá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Tênis! Deus me diga! Eu falei tênis e não falei tênis Não confunda Vai arrasar nem Vai arrasar nem Sacode, agita Requebra nesse vai E vem arrasar nem Vai arrasar nem Ai tá gostosinho Delícia vem dançar também Amor Se alguma pra gente sair É festa E hoje eu vou me divertir O DJ tá tocando Solta o pancadão Que as mina quer se acabar Aqui no meio do salão Vai arrasar nem Vai arrasar nem Sacode, agita Requebra nesse vai Vem arrasar nem Vai arrasar nem Ai tá gostosinho Delícia vem dançar também Arrasar nem Vai arrasar nem Sacode, agita Requebra nesse vai Vem arrasar nem Vai arrasar nem Ai tá gostosinho Delícia vem dançar também É o tigrão, tá ligado, né? Lilia we're Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá preso Tu tá presa Vai! Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá preso Tu tá preso E agora Eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar Eu tenho o direito de quicar Eu tenho direito de sentar, de quicar, de rebolar Eu tenho direito de sentar, eu tenho direito de quicar Eu tenho direito de sentar, de quicar, de rebolar Você também tem o direito de ficar caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha, caladinha, caladinha Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha, caladinha, caladinha E agora desce Vai Desce aí novinha Desce, desce aí novinha Desce aí novinha Novinha, novinha Desce aí novinha Desce, desce aí novinha Desce, desce aí novinha Novinha, novinha Vai É o Tigrão, tá ligado, né? Vai, vai Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá presa, tu tá presa Vai Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá presa Tu tá presa, tu tá presa E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar De quicar, de rebolar Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar De quicar, de rebolar Você também tem o direito De ficar caladinha Fica caladinha Fica, fica caladinha Fica, fica caladinha Caladinha, caladinha Vai Fica caladinha Fica, fica caladinha Já tô sabendo que você tá sem ninguém Sem ninguém Que terminou seu romance outra vez Mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu Já perdeu Já te falei, ninguém te quer mais do que eu Baby, o que você quiser, eu quero Tudo que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou E dessa vez eu vou te conquistar Se eu te prender, meu coração não vai soltar Baby, o que você quiser, eu quero Tudo que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Gostosa, dengosa És top, é minha favorita Charmosa, fogosa És top, é minha favorita Quando desce, mexe e me excita Eu fico maluquinho, paradinho, vendo você dançar Elegância, postura, loucura Sexy, modelo, minha princesa Tu és minha popista Com um simples balanço Tudo vira encanto E o meu mundo para só pra te ver passar Tu és minha Minha rainha é a gata mais linda És minha favorita Gostosa, dengosa És top, é minha favorita Charmosa, fogosa És top, é minha favorita Deni, 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 DJ Deni, Deni, DJ Deni, Deni, DJ Denis das Anticas Deixa, deixa, deixa arder No calor da madrugada danço pra te enlouquecer Gosto de te ver quebrando dançar e que eu quero ver É o poder do rebolado que te faz sentir prazer Dançar o som dessa batida que faz o corpo tremer Vou descer, vou subir, rebolar, provocar Eu tenho a medida certa pra fazer você pirar Vou no chão devagar com a marquinha pra mostrar Ela dançou no tambor, mostrou que sabe fazer Sabe me tirar do zero, ela dá aula de como mexer Nessa noite eu quero mais que uma pentada com você Então deixa arder Deixa, deixa, deixa arder Deixa, deixa, deixa arder Deixa, deixa, deixa arder Tênis, polícia, das antigas Deixa, deixa, deixa arder Deixa, deixa, deixa arder Deixa, deixa, deixa arder No calor da madrugada danço pra te enlouquecer Gosto de te ver quebrando dançar e que eu quero ver É o poder do rebolado que te faz sentir prazer Dançar o som dessa batida que faz o corpo tremer Vou descer, vou subir, rebolar, provocar Eu tenho a medida certa pra fazer você pirar Vou no chão devagar com a marquinha pra mostrar Ela dançou no tambor, mostrou que sabe fazer Sabe me tirar do zero, ela dá aula de como mexer Nessa noite eu quero mais que uma pentada com você Então deixa arder Então deixa arder DENIS DAS ANTIGAS Eu falei DENIS e não falei TÊNIS, não confunda DENIS, solta o bonde da redre DENIS, solta o bonde da redre Andamos de redre, viemos pegar a mulher A chatuba de misquitar o bonde do Nike Air Andamos de redre, viemos pegar o Nike Air DENIS DAS ANTIGAS A chatuba de misquitar o bonde do Nike Air Andamos de redre, viemos pegar a mulher Viemos, 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 viemos pegar a mulher A chatuba de misquitar o bonde do Nike Air DENIS, solta o bonde da redre DENIS DAS ANTIGAS Andamos de redre, viemos pegar a mulher A chatuba de misquitar o bonde do Nike Air Andamos de redre, viemos pegar a mulher A chatuba de misquitar o bonde do Nike Air Andamos de redre, viemos pegar a mulher Viemos, 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 viemos pegar a mulher A chatuba de misquitar o bonde do Nike Air Tênis das Antigas